Oi E desde aquele dia o meu peito chora Não vim aqui pedir pra desligar o som Apenas pra trocar esse modão que tá doendo Pra suportar essa saudade é só bebendo No mil e nove também tem alguém sofrendo Esse andar agora chama solidão E pra acalmar meu coração que tá doendo Pra suportar essa saudade é só bebendo No mil e nove também tem alguém sofrendo Esse andar agora chama solidão Faz uma dose pra acalmar meu coração Oi Não sei se me conhece mas eu moro aqui do lado No mil e oito onde tem um homem abandonado Eu também já passei essa situação Ouvindo esse modão Que lembra desde o dia que ela foi embora E desde aquele dia o meu peito chora Não vim aqui pedir pra desligar o som Apenas pra trocar esse modão que tá doendo Pra suportar essa saudade é só bebendo No mil e nove também tem alguém sofrendo No mil e nove também tem alguém sofrendo Esse andar agora chama solidão E pra acalmar meu coração que tá doendo Pra suportar essa saudade é só bebendo No mil e nove também tem alguém sofrendo Esse andar agora chama solidão E pra acalmar meu coração que tá doendo Pra suportar essa saudade é só bebendo No mil e nove também tem alguém sofrendo Esse andar agora chama solidão Mais uma dose pra acalmar meu coração No mil e nove também tem alguém Que lembra que tá doendo Que lembra que tá doendo E pra acalmar meu coração A CIDADE NO BRASIL